Porque ele vai, o Nilson Antônio, nosso parceiro também, vai entrevistar o pessoal da vetura, é isso Nilson? Olá Cláudio, olá a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é um prazer enorme sempre estar aqui com a Expo Moto Home, com o Alexandre, a Rádio Boa Viagem, enfim. E hoje, esse fim de semana, enfim, é um lugar especial aqui em Canela, que nos deixa sem palavras quando a gente quer falar da beleza e do ambiente aqui. Antes de eu conversar com o Juca e com a Sandra, eu quero aproveitar Alexandre e Cláudio de Chau, o pessoal está acompanhando aqui, sonhando com o próximo destino, boa live para vocês, um grande abraço. Wagner Rogério também, um show, o Eduardo Vivan, pessoal dos treilistas aí, acompanhando o grande live, gostaria muito de estar por aí, mas não deu. Forte abraço galera, até Pinhais, vai ser espetacular. Kirsch Moto Homes acompanhando também pelas redes sociais, boa live, abraço a todos. Delfim, parabéns pelo trabalho e pelo fomento ao campismo e ao caravanismo do Brasil. Também tem, olha que nome, cirurgia de tórax. Muito bom e Wagner Rogério também, muito bom. Falando um pouquinho aqui da Vitura, Juca, como é que é? Quantos anos de estrada já a Vitura tem? Boa tarde a todos que estão assistindo nós aí nesse grande evento aí da live, né? Quero agradecer ao Alexandre por mais essa oportunidade aí de a gente estar participando desse grande evento. E o Alexandre sabe que a Vitura sempre foi, desde o início, um apoiador da Expo Motorhome. E vamos estar agora em dezembro, de 9 a 12, em Pinhais, que nem o Alexandre vem falando, da live da feira, que já faz dois anos aí devido à pandemia a gente não está tendo essa grande feira. A Vitura, ela foi fundada em 93, hoje ela está indo para os seus 29 anos de mercado. A Vitura, ela é uma fábrica de motorhome personalizada. Ela fabrica desde o pequeno porte até o grande porte. Então a Vitura hoje, ela se especializou em fabricação de motorhome e também veículos especiais. Juca, uma curiosidade, vocês estão há 29 anos no mercado e qual que é, vocês têm bastante funcionários, a empresa, como é que está, o tamanho dela cresceu nos últimos anos? É, a Vitura hoje, ela teve que aumentar o quadro de funcionário dela, pois a pandemia que está acontecendo mundial aí, botou muito na cabeça das pessoas que precisa viver, curtir mais a vida. E automaticamente, para nós desse segmento, no geral, aumentou bastante a procura do motorhome. Então hoje a Vitura está com um quadro de funcionário de 65 funcionários e a tendência é aumentar mais ainda. Interessante. E nesses 29 anos de estrada, a diferença no produto de vocês? Aqui a gente tem dois motorhomes, um maior e um menor. Mudou muito o desenvolvimento, a própria finalização do produto. Como que tu vê o teu primeiro motorhome com hoje? Hoje, se tu parar para analisar, a Vitura está sempre buscando inovação e novidade, para estar sempre à frente no mercado. 29 anos atrás, era um segmento, hoje é 100% diferente. Vocês vão acompanhar, vão ver os vídeos, vão ver ao vivo aqui o motorhome. Então, 100% inovação. Legal, legal. Que nem eu falei antes, tem dois tamanhos aqui. Vocês têm algum tamanho específico? Qual o projeto menor ou maior que vocês fabricam na empresa? Nós temos o nosso projeto menor, que é montado em vans, que é o Super B. Nós temos o Slim, o Dream House, o American Dream, que é o carro maior. O Advento, que é o 4x4, o Off-Road. Então, a Vitura tem uma gama de veículos para o mercado, para atender cada cliente conforme a sua necessidade. Falando em necessidade, os projetos internos dos equipamentos são padronizados ou o próprio cliente ajuda? Ah, eu quero um motorhome que atenda desse estilo. Vocês tentam atender o desejo do cliente? Ou projetos mais prontos? Hoje, na Vitura, eu faço a parte comercial. Então, quando eu recebo o meu cliente lá, a primeira coisa que eu faço é escutar o cliente, para ver qual a necessidade dele. Em cima do que o cliente vai me passar, a Vitura tem uma equipe personalizada, nos setores de engenharia, arquitetura, que vai desenvolver o projeto personalizado para o cliente. Então, hoje eu tenho 14 veículos em linha de produção e são 14 projetos diferenciados. Legal. E já aproveitando que a Sandra não falou nada, veio para curtir. Aproveitar para dar um passeio também aqui em Canela, Sandra? Sim. Bom, boa tarde a todos. O Ju, que é o nosso garoto propaganda, e ele faz muito bem essa parte. Mas eu gostaria de agradecer ao Alexandre pela parceria, porque ele é um grande idealizador desse projeto. E a gente sabe o quanto trabalho dá para fazer um evento. E estamos ansiosos pela feira. Esse ano, se Deus quiser, vai ocorrer. Legal. Antes de passar para o Cláudio, eu quero aproveitar aqui, Cláudio, a Cíntia Silva. Se tu olhar para cima, lá na frente, tu vai ver. Estão em cima, lá no Motorhome, acompanhando a live através do Motorhome deles. Enfim, New Way Motorhome, live espetacular. Parabéns a todos os envolvidos. Delfim, forte abraço ao meu amigo André Pereira, da Pulsar RV, que depois vai falar com a gente também. A Gred Borges, se Deus quiser, estarei em breve nesse grande evento. E o Delfim complementa aos campistas e caravanistas do Rio de Janeiro. Olha só, Alexandre, lá no Rio de Janeiro. Agradecem e parabenizam os empresários do setor de campismo e caravanismo. Juca, Sandra, obrigado por participar com a gente. Cláudio, é contigo? Saia de casa e vai viajar. Saia de casa e vai viajar. Saia de casa e vai viajar.